Olá, pessoal! Pra quem não me conhece, meu nome é Silvia. Vou dar uma gravada nessa loja do dólar aqui de New Jersey, Estados Unidos. Vamos lá? Estou procurando a cestinha, melhor que não, que aqui. Que legal essa escova, redondinha. Esse aqui é bom? Esse aqui? Esse aqui é lindo. Que é shampoo, né? Tem esse aqui que é dove. Tem um pão de pão. Tem que escolher levar um de cada. Shampoo e condicionador. Amém. Ai, tem muita coisa aqui que eu não sei o que é. Não tem nada ainda. Nossa, eu não tenho a mínima ideia que é isso. Isso aqui é uma coisa de coco. Isso aqui é bom para lavar o rosto. Isso aqui é bom. Isso aqui é tipo imita a Olha Johnson, né? Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. É bom que vem de comida aqui também. O sanduíche. Quanto é o magno aí, pessoal? Aquele sorvete magno. Aqui é três. Aqui vem três por cinco dólares. Agora, isso aqui vai ser gostoso, né? Isso aqui é bom. Isso aqui eu adoro. Só que eu gosto daquele de doce de leite. Isso aqui é bom. Isso aqui eu nunca experimentei. Eu acho que vou levar esse para experimentar. Eu gosto bastante de arroz doce, mas acho que aqui não tem. Olha, vende até bicho aqui com carne. O pastel. O pastel. Deixa eu ver esse pastel daqui agora. Pra começar aí, né? Pra eles que gostam de café, né? Já vem feito, então... Olha a Nutella pequenininha. Nutellinha pequenininha. Café. Loja de um dólar vende tudo, né? Essa calda aqui é uma delícia. Algumas... Algum... Marshmallow... Tchau. 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 Eu nunca comi essa aqui, não. Tão medo de comprar e erro hein. Tchau. Obrigado. 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 O Ofer, né? Mirabela, sei lá. É esse aqui. Só que pequenininho. Ah, esse aqui é gostosinho. Não sei se eu quero. Esse aqui não. O ombro, que é delicinho, né? E hoje, tem vários. Essa aqui é fechada. Tenho vontade de comprar, mas tenho medo de não gostar disso. Ai, saco. O bolinho. Ai, deve ser de... Essa é de a Sousa. Tem canela? Sei lá. Isso é bom. Tempêros. Molho. Deixa eu lá. Deixa eu lá. E aí, né? Tá? Tempêros. Tempêros. E aí? Matei até quiabo. Tem queijo, sorriso, vende água, brinquedos. Papel higiênico. Chegou onde eu queria. Deixa eu ver quanto aqui é. R$5,00 quanto aqui? Aqui tá mais caro. Esse aqui, só que eu vou na outra loja do dólar, que é mais em conta. R$5,00. Toalhas. Coisa de Natal. Que bonitinho esse daqui. Pendurando a porta, né? De Natal. Esse papai não vai. Papai não vai pretinho. Mantinha da Meiranha. Aquela Alexia. Luz de LED. Colada pra Natal. Beleza. Aqui é tudo coisa de aniversário. Festa, né? Festa, né? Esse aqui é o quebra-noz, né? De Natal. O quebra-noz. Festa. É ósea. Festa, né? O que é que é isso aqui? Que louco de velas. Que louco de velas. Ó, tem até teste de droga aqui. Que louco de velas. 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 Tchau.